Milhares de pessoas podem ter sido vacinadas com a vacina vencida do laboratório AstraZeneca. A informação foi publicada na sexta-feira, 2 de julho, pelo Jornal Folha de São Paulo e pelo site UOL, Universo Online. De acordo com a matéria, pelo menos 26 mil doses vencidas foram aplicadas em diversos postos de saúde no país, o que compromete a sua proteção contra o Covid. Até o dia 19 de junho, os imunizantes com prazo de validade vencido haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros. A campeã no uso de vacinas vencidas, de acordo com a reportagem, é Maringá, no estado do Paraná. A cidade paranaense vacinou 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca, fora da validade. E o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, afirma que se a vacina é aplicada fora do prazo de validade, é considerado um erro programático e a dose deve ser repetida. Não é esperado nenhum outro tipo de reação, além das relatadas para os tipos específicos de vacina. A dica é ficar de olho na validade, não apenas no tocante à vacina, mas em relação a qualquer outro produto consumido, como alimentos e remédios, disse o profissional. A matéria indica que no Piauí, 252 doses vencidas da vacina foram aplicadas. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nota, desmentindo a informação. Acesse o link na descrição desse vídeo para conhecer os locais no Piauí onde foram aplicadas vacinas vencidas, de acordo com o Ministério da Saúde e com a reportagem da Folha de São Paulo e do UOL.